O que é essa viadice desse jogo? Moro, rolando. Vamos lá. Da hora, eu perdi minha... Ah, é que ele tá aqui. Uma lareira com os corpinhos. Vai um pedacinho de braço. Opa, quem pediu um torso no capricho? Eu mal passado. Você quer o que? Uma perna mal passada? Tá saindo. Um torso no capricho. Ô, molecada. Agora sim. Agora eu tô gostando, deixa eu ver. Monstro, não apareça aqui. Puta que pariu. Ah, nossa. Vamos lá. Dungeon Halls. Respira. Foco, foco. Nois, moleque. Tela de loading. Vai pro inferno. Eu tô sem minha lanterna. Eu vou andar agachado. Gente, eu tô sem a lanterna. É, cara. Andar no escuro. Eu tenho que andar. Eu tenho que... Você nunca jogou Splinter Cell? No escuro? Não. O que que é isso aqui? Ai, puta que me pariu. O moleque para de falar. Mano, lógico que eu pare de falar. Ai, caralho. Agora eu sei porquê. Cala a boca. Pensei que tinha. Mano, eu não quero mais jogar esse jogo. Na moral, velho. Ah, começou. É sério. Eu odeio amnésia, cara. É o único jogo que me faz ficar muito denso. Peguei um Tipper. Ai, cara. Na moral, amnésia, cara. É incrível o que esse jogo me faz. Mesmo que sendo Custom Story. É o único jogo que me dá medo de abrir a porta e ver o que tem atrás. É incrível. É incrível. Aquele Nightmare House 2 era de susto. Ok? Susto ainda. Beleza. Amnésia, cara. É um puta, cara. É absurdo. É absurdo. Sério. Fico muito tenso jogando essa bosta. Eu penso na amnésia. Ai, odeio amnésia. Peguei uma achada. É óbvio. Ah, combinou sozinho. Não precisei nem combinar. Caralho. Caralho. Ai, tem batida. Entra. Fecha a porta. Juro que houve batida. Juro. Ah, eu esqueci de falar um detalhe. Se você assistiu esse vídeo até aqui e não quer mais assistir, fique... Fique... Caralho. Fique tranquilo que no final... Calma, calma. Deixa eu respirar. Eu juro que eu ouvi uma mina chorar. Fique tranquilo que no final eu vou fazer uma coletânea com todos os sustos. Ok? Mas recomendo assistir, ok? Ju... Eu abri a porta do armário, cara. Parecia uma menina... Achei minha lanterna. Agora eu não tenho mais medo de nada. Ah, é... Eu não sou de forma. Agora eu fico mais tranquilo. Aparentemente é uma sala de tortura isso daqui. Ih. Ele é muito velho e weak. Vamos balançar os MMOs digital workers. Calma aí. Calma aí que eu tô... Pega um balde aqui. Eita. Eu não vou entrar no armário. Cara, eu vou ficar aqui. Eu não vou... Não vem. Não vem aqui. 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 Não. Entendeu, cara. Não vem aqui. Caralho. 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 Não vem aqui. Caralho. Cala a boca. Eu não sei se ele tá na sala ainda, eu tenho medo de olhar. Ai, ele tá aqui! Ai, ele vai vir aqui. Eu vou morrer. Não, 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 não. Ai, ele tá atrás de mim. E? Eu acho que ele foi embora. É incrível, cara. Eu não quero sair desse canto. Amnésia. Jogo do caralho. É incrível, cara. Esse jogo é muito tenso. Entra nessa porra. Fecha essa porta, maluco. Tá dando pra ver essa cara tranquila aí. Ah, calma aí que eu tô assistindo o meu webcam. Enquanto eu jogo. Ah, mas tem reputação remota ali. Cara, eu produzi melhor dessa vez. Eu acho que dá pra ver melhor. Ah, poderia ter respondido isso antes, moleque. Poderia ter pensado atenção, porque eu falei antes de começar a gravar. Que tal? Ai, assa. Você vai ficar louco, velho. Ah, cara, agora eu já tô muito tenso, velho. Agora que o bicho apareceu, eu já tô na bosta. Caralho, esse jogo é uma bosta. Você tá morrendo aí de medo. Ai, por favor, esse jogo é um jogo. Caralho. Ó. Tá trancado. Eu tenho a chave, eu peguei. Caralho. Fecha essa... E agora? Vai ficar assim mesmo. Ai, corredor do porão. Tá fechado com uma trava simples. Não posso. Fita simple lock. Será que eu tenho que procurar uma chave? Eu acho que eu tenho que procurar uma chave em algum lugar. Jogo do caralho. Calma, Alan. Calma. De onde que eu vim? Eu nem lembro. Puta merda. Ah, eu vim daqui. Engraçado, ó. Tô tendo frouxos de riso aqui. Para. Ele, ele voltou. De alguma maneira, voltou dos mortos. O que eu penso disso? Preciso documentar o ocorrido. Peraí, não, não. A gente me tinha de acordo. Eu estava... Tá indo meu trabalho. O trabalho da prisão. Opção alta. Cara, eu tô achando que é de alien mesmo essa porra. Caralho. Para. Uh, tá tudo bem. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Tem que pegar ácido com esse bagulho de vidro. E derreter a fechadura da porra. Fala para mim, gênio. Gênio, né? Eu sei. Cara, hein. Por que eu tô andando agachado? Quando eu terminei a amnésia normal, eu não ficava andando agachado. Eu falei. Para você não dar uma agachada. Tem uma luz ali. A luz. Siga a luz. A luz nunca pode ser algo ruim. Fala demais. Depende, cara. A luz pode ser uma passagem para a pessoa. Calma. Ai, tem outra porta. Bíblia. Ai, meu Deus. Vem aqui. Deixa eu exorcizar essa porta. Estou seguro. Tenderbox. 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 Ei, esse bagulho é do Penumbra. Salva o jogo no Penumbra, que eu não sei. Oh, eu não quero o Penumbra. Tão botando perfume aí para sair. Como assim? O Oscar. O Oscar Lee. Alguém vai transar essa noite. Fica. Botaram perfume aí. É. Spray de propósito de mel. Puta. Caralho. Onde tem monstro? Tô botando perfume na boca. Caralho. Ele já é melhor. Se esconde. Se esconde. Se esconde que o monstro está vindo. Ai. Calma. Dá tempo. Dá tempo. Pega uma caixa. Pega. 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 Caralho. Ele está vindo. Caixa. Fica aqui. Não olha atrás dele. A caixa. Agacha e olha para o chão. Eu odeio olhar para o monstro nesse jogo. Fico com mais medo. Ele está batendo aqui. Para. 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 Não. Ele não está batendo aqui. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu acho que ele foi embora. Não, não, foi embora mesmo. Olha pra trás, sério. Jogo do carvalho. Caralho, eu vou pra luz. A luz. Ah, não tem saída. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui, porque eu tava muito denso. Eu nem... Ah, estou seguro. Vou ir de lanterna apagada, você não tá ligado. Ok. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir naquela sala que tinha o óleo. E encher uma jarra de vidro que eu peguei. E... Calma. Calma! Eu encher uma jarra de vidro que eu peguei. E... Derretei a fechadura da porta. Por que tem que ter criancinha gritando? Ah, pra você ficar gritando que nem ela. É engraçado. É uma atmosfera de terror. Eita. Simão. Caralho! Não, foi nada. Mano, estou com vergonha que o Guizinho ouviu gritar aquele no começo. É sério, cara. Ele ia pensar de você, moleque. Eu ia ser destuprado em todo dia. Diferente de você, ele cuida da vida dele. Mano, não é desse jeito. O que que eu faço? Pensei que fosse. O que que eu faço? O que que eu faço com ácido? Eu tenho uma jarra de ácido. Uma. Uma. Uma, é. Uma ácido. Beleza. Toma, Guizinho, babaca. Ufa, desculpa se eu tô com problema auditivo. Cuida da vida de vocês um pouco. Toma conta da sua vida, seu babaca. É. Ó galera, ignorância aí. Cara, deixa eu pegar minha Fire Boat aqui e sair voando. Falou. Harry Potter. Novo, novo ponto MP3 aqui. Alana Fire Boat. Iiiiiiii. Não pegaria. Aparentemente o monstro não fica rondando aqui. Eu posso sair correndo de buenas. Eu fico mais tranquilo. Vamos ver se tem aonde. O helicóptero rouou um dano. O prédio não tá de parede. Ah cara, no amnésio ou na parte da prisão pelo menos o monstro fica andando lá. Daí, logo pega. Tem um helicóptero aqui, cara. Sobrevoando o prédio. O prédio deve tá cheio de bomba aí. Eu não sabia. Eu vou sair daqui, gente. Calma aí. O que eu tô fazendo? Cara, o que que eu faço? Como? Como é que é o nome desse negócio? Ahn. Ahn. O helicóptero já tá longe, mas tá alto pra Carbadio. Acho que eu vou voltar pra prisão. Acho que é alguma coisa lá. Eu nem acho. Porque aqui, cara, nenhuma sala tem algo especial. O que que tem nessa sala? Acho que eu nunca vim nessa sala. Ah, vim sim. Hum... Ok. Eu vou voltar pra prisão. Onde que estaria... Onde você guardaria uma chave? Nossa, eu nem olhei esse negócio aqui em cima. Ai, caralho! Ei, caralho! Ei, caralho! Que que é isso? Ai... Tinha uma agulha sobrando ali. Ei, eu jogo...